O que é o Jacaré? É uma mistura bonita. Receita de pizza. Dissorra dois tabletes de hipocrisia numa porção de promessas não cumpridas. Acrescente uma xícara e meia de descaso e oportunismo. Tempere com caixa dois a gosto. E não esqueça de rechear bem os bolsos com bastante dinheiro público. Leve ao congresso por tempo indeterminado. E você terá todo o sabor político tipicamente brasileiro. De novo. Começo é o tempo que fica no meio do antigo e o novo tropeço. De novo. Começo é o tempo que fica no meio do antigo e o novo tropeço. De novo. Começo é o tempo que fica no meio do antigo e o novo tropeço. Tropeço, de novo. Nada como um dia suado pra dar valor à água que lava o sufoco. Traz o suspiro de dever cumprido e renova a fé de que o que eu trago no peito é raiz forte. Pronta pra varar a terra, correr mundo. No travesseiro o pensamento gira, mas o coração acredita. Amanhã vai ser outro dia, já cantou um poeta. Pois eu, eu digo que vai ser melhor. Uma pedra no meio do caminho, imitou os passos de alguém. Do infinito do destino, ao mero vai e vem, nos trilhos da linha do trem. Não era príncipe, era plebeu. Era órfão, não orfeu. Entrando, saindo de becos, esvaindo com a boca. Uma pedra, uma pedra, uma pedra. Uma pedra, uma pedra, é uma pedra. No meio do caminho, tinha uma UPP. Tinha uma UPP no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma UPP. Tinha uma UPP no meio do caminho. UPP. UPP para quê? UPP. UPP para quê? UPP para matar pobre? Para matar pobre, UPP? Tinha uma UPP no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma UPP. Mandela Mandela lutou pela África do bem Favela tem que fazer o mesmo também Lutar pela cidadania Melhor qualidade de vida Saúde e educação Favela do branco, do negro Do índio, da Índia e do Paquistão Se você é um excluído Faminto, mendigo Sem profissão Ante junto comigo Vem junto comigo enfrentar o dragão Mas cuidado com o bicho político Seu fogo bonito é a corrupção É a corrupção Mandela Plantação O agricultor matou a fome com um naco de terra E protegeu-se do frio com um cobertor de vergas Não tinha terra Agora, ele era a terra No buraco que a espingarda cavou em seu peito Fincaram suas raízes Da miséria E do desespero Seu sangue, ainda quente, irrigou a lavoura E fez brotar as flores raquíticas De frutos que não matam a fome Sua carne, mesmo que pouca Adubou as plantas E deu-lhes a palidez mórbida Do triste fim de seu cultivo Novos agricultores vão chegando Para também fincar raízes neste latifúndio Novos agricultores vão chegando Para saciar a mesma fome de terra Novos agricultores vão chegando São iguais na busca Também do destino De cair Sempre nas garras desta mesma ferro E a cada novo estampido de tiro Vê-se mais uma semente Na plantação de homens Caraca Se tu anda na linha Seja de noite ou de dia Sempre encontra um sozinho Uma rapaziada Uma quadrilha Filhos da decepção Ódio Ela sabe Ela sabe Andarí-los da missão Fugitivos do amor a si mesmo Censadores do desejo De se isolar Seja da sociedade Verdades Krishna, Buda Jesus ou Allah Nada disso tem por lá É cada um por si Nenhum por todos E permanecem assim Se matando aos poucos No lugar Onde porco Come corpo Ninguém Ninguém vai amar você Como um ser humano Igual você Ninguém vai amar você Como um ser humano Igual você No início era o verbo Era o deserto Papel em branco Depois foi a descoberta Rabiscar o verso Cantar o espanto Depois foi a descoberta Rabiscar o verso Cantar o espanto Pega logo essa caneta Vem fazer poesia Vem meter a letra O novo vai morrer guardado Se não for achado Pode apodrecer O novo se não for achado Pode apodrecer Palavra para se livrar Para reluzir E para lamber Palavra que é também Para nada É para ser palavra Para vir dizer Ninguém Ninguém vai amar você Como um ser humano Igual você Ninguém vai amar você Como um ser humano Igual você Paranho 5-3 Valeu Valeu Tom 3 de maio Dia ensolarado Dia lindo Dia deixa carencinho Dia deprecia E ritmo Punto de encontro Central do Brasil A minha primeira Viagem de trem E o segundo Rap Nesse belo Palio Eu trouxe comigo Meu sotaque argentino Meu sangue latino O meu amor Pelo rio A alma Lua A palavra Afiada Os pés Firmes Do chão Junto com todos Meus irmãos A minha mercadoria É a poesia E lá não está à venda Como também não deveria Estar à venda O nosso planeta Ninguém pode comprar A terra Assim como Ninguém pode comprar As estrelas Isso é maluquice Hipocrisia É monarquia Um invento De pessoas Inconscientes Egoístas Que acham Que são importantes Só porque tem Dinheiro na mão Mas cuidado Se você tirar a grana Não sobra nada Só fica o medo E a solidão Só fica o medo E a solidão Que se preparem Então Porque o ego É grande E a vida É um bumerangue É causa Efeito Não tem jeito Tá na hora De olhar pra dentro O sangue Não tem diferença De cor Feridas Feridas Doem Em todos nós O sangue Não tem diferença De cor Feridas Doem Em todos nós Alto Baixo Gordo Magro Preto Preto Em todos nós O sangue O sangue Não tem diferença De cor Feridas Doem Em todos nós O sangue Não tem diferença De cor Feridas Dói E o sangue liberation O samba não tem o samba, não tem o samba e o samba não tem diferença, não tem diferença de cor, de cor, de cor. Uma rosa é uma rosa, é uma rosa, como diz Gertrude Stryke. Mas uma mulher é uma mulher, é uma mulher. Mas dizem por aí que melhor que uma mulher é só dez mulheres. Melhor que uma mulher, só mil mulheres, mil mulheres. Mulher, 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 mulher. Mulher, mulher, falar de mulher. Falar de mulher, mulher. Mas que mulher é essa? Que mulher é essa? Mulher jaca, mulher melancia, mulher velão. Mulher manga. Manga. Mulher romã. Mulher manga. Mulher romã. Ai, mano. Foi o seguinte, ó. Eu tava assim, passando na rua. Passando na rua, assim, tipo normal. Vestida normal, passando na rua, assim, ó. Aí, gato. Se tu fosse uma manga, eu te descascava e te chupava todinho. E ficava um caroço, jogado no chão. E ficava um bagaço. Vai ter que me engolir. E os fiapos. Eu sou o fiapo que fica no dente. E aquela coisa pegajosa nos dedos, eu sou. Como uma manga. Como uma romã. Tava em Brasília. Manga. Tava em Brasília. Tava em Brasília. Manga. Tava em Brasília. Vocês não me conhecem, mas eu, ó. Como é a parte das mulheres dos anos 20 mil? Mulher moderna. Trabalho. Mulher trabalha. Vai ter que carregar bolsa de supermercado. Vai ter que carregar bolsa de supermercado. Abre topa de produtos enlotados. Vai. Acumula atravessamentos. Turistas que tão logo conhecem as minhas paisagens sentem saudade da terra natal. Ou ansem seguir viagens. Todos partem. Levam consigo pedaços de mim. Eu quero quem passa de mim morada. Eu quero quem fique bandeira no meio da minha alma. Eu quero gente que fique. Orgulho nacional. O Brasil é o país do futuro. A merda é que a gente vive no presente. Vivo eu. Sobem as bolas na beira do mar. Os corpos dos garotos são galhos, bronceados, ensolarados. Fazem piruetas radicais. Algumas meninas corajosas embeleçam as bocas. Eu não me lembro mais a letra. Ninguém abandona o jogo enquanto a bola está no ar. Ele acaba junto com a luz ou com a chegada da guarda municipal. Ninguém acaba o jogo quando a bola está no ar. Onde acaba a luz ou com a chegada da guarda municipal. Um carro passando. A luz de um poste qualquer. Qualquer coisa longe. Um moço indo. Ereto, olhos à frente. Onde mal se enxerga. O sol que saiu. O sal que sobrou. O mar que sorri. Igual todo dia que vai. Lá fora. Enquanto aqui. Se pode convagar. Eita vida boa, meu Deus. Eita vida boa, meu Deus. Se pode convagar. Eita vida boa, já diria o Playboy. Aqui na Concórdia pode crer que somos nós. Os irmãos estão ali do lado. Olhando a gente. Então chega aí. Vem fazer um repaint diferente. Na improvisação. Então eu convido a todos meus irmãos. Aqui o microfone está aberto. O bagulho é muito duro. O bagulho é de diferença. Tem que chegar, pode chegar agora. Final de contas. O novo vai morrer guardado. Se não for achado, pode apodrecer. Vem. Vem quem veio agora. Que o novo pode... Se o mosquito está aqui chegar. Fundação está preparada. Eu sou o MC Judas. Agora está aqui para frente. A Fundação é honorável. Vai se proteger. Vai matar o mosquito. O mosquito não te picar. O mosquito não te picar. Pica, 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 pica lá. Pica, 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 pica